Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre o corte nas asas das aves, aquele que é feito para impedir a ave de voar ou para dificultar, pelo menos, porque existem diversas técnicas. E que técnicas são essas? Quem é que pode fazer? É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Será que a ave sofre? Será que é permitido por lei? Tudo isso vai ser respondido no vídeo de hoje, então fica até o final porque tem muito assunto interessante. Eu já vou começar o vídeo de hoje dando a minha opinião. Eu, Felipe, no manejo que eu faço hoje com as minhas aves, nem se eu quisesse eu poderia fazer qualquer tipo de técnica para impedir o voo delas, porque elas ficam no viveiro muito grande, muito alto, então qualquer queda lá de cima, elas poderiam se machucar. Por isso, as minhas aves hoje todas têm as asas inteiras. Mas eu sempre digo que a gente não pode ser radical demais e nem julgar o outro. Cada caso é um caso. Na minha casa hoje, só tem janela nos banheiros e na cozinha. Todas as outras entradas de ar, elas são portas, portas de varanda, portas para quintal, portas de entrada. Então eu não tenho como telar a minha casa inteira para que uma ave fique solta dentro de casa. Caso eu queira uma ave pet, hoje dentro da minha casa solta, eu teria que fazer alguma técnica para dificultar o voo dela. Não tem jeito. Sempre tem um jeito, mas é por isso que eu digo que não dá para ser radical. Tem jeito, mas é inviável na rotina de uma pessoa, é inviável financeiramente, etc. E aí com esse cenário, que eu tenho certeza que deve acontecer também com diversas pessoas pelo mundo, eu tenho só três opções. Ou eu aparo as asas da minha ave, ou opero e a ave não voa, e aí ela pode ficar solta em casa. Ou ela fica presa o tempo todo com as asas inteiras dentro de uma gaiola. Ou eu vou soltá-la em determinados momentos, como é o caso desse filhote aqui, que eu estou amansando, como vocês sabem que seguem lá no Instagram. Eu só solto ele quando eu estou aqui no meu escritório, quando eu estou trabalhando, estudando. Aí eu solto ele. Quando eu estou fora, ele tem que ficar preso. Agora eu quero a sua opinião sem brigas, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha que é o melhor cenário nesse caso, tá? Só tem duas opções. Não adianta colocar a terceira, a quarta, a quinta, não. Duas opções. A primeira, a ave fica com as asas inteiras dentro de uma gaiola, um viveiro, e só é solta num ambiente fechado quando a pessoa tiver disponibilidade de tempo. Ou é melhor ela ter a asa parada, a asa operada, e ficar solta o tempo todo dentro de casa. Não é claro, quando a pessoa sair, prende. Mas ter mais liberdade, né? Então, algumas vezes, o corte de asas, ele significa mais liberdade para a ave. Por isso que eu falei que a gente tem que avaliar caso a caso, sem julgar e sem ser radical. Aproveita que você já vai comentar aqui embaixo. Curte o vídeo para ajudar o canal e se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Toda semana tem pelo menos um vídeo com dicas de manejo e criação de aves. Existem dois procedimentos que se fazem nas asas das aves para impedir ou inibir o voo. O primeiro e mais comum, utilizado geralmente em calopsitas e essas aves domésticas, né? É aves exóticas, pistacídeos, é o corte nas penas das asas, tá? Que aí tem várias técnicas também. Ou você corta as primeiras penas, ou você corta as últimas, ou você vai intercalando e etc. Isso, muitas vezes, não impede a ave de voar, mas impede a ave de voar muito alto durante muito tempo. E aí, caso ela escape, você consegue resgatar com mais facilidade. O segundo procedimento, ele já é uma cirurgia, que requer anestesia e que a pessoa, o profissional, vai cortar um pedaço mesmo da cartilagem, da pontinha da asa da ave, tá? Da parte de carne, osso, cartilagem. E aí, sem essa pontinha, a ave não consegue sustentar o voo também. Esse procedimento, ele é mais utilizado em grandes aves de sítios, né? Cisnei, patos, fazões, pavões e etc. E assim, elas podem ficar soltas, sem preocupação delas fugirem. E o que diz a lei a respeito disso? É proibido? É permitido? Vamos dar uma olhadinha. Na lei de proteção à fauna, no artigo 32, diz o seguinte. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, ferir, mutilar, maus tratos e abuso. Vamos ver qual é a definição para mutilação. De acordo com o dicionário da web, mutilação é o ato ou efeito de mutilar-se, corte, amputação de alguma parte do corpo. Então, com essa informação do que é a mutilação, você comenta aqui embaixo qual dos procedimentos você acha que é a mutilação ou se você acha que os dois são ou nenhum. E por último e mais importante, a ave sofre nesses procedimentos? É perigoso? O que acontece com o animal? Bom, durante o procedimento, tanto um quanto o outro, a ave sofre um pouco de estresse, né? Porque ela não gosta de ser agarrada, geralmente. Então, ela se estressa um pouquinho. Mas, se o procedimento for feito por um profissional, tá? Um veterinário, uma pessoa experiente, é mais difícil da ave sofrer qualquer dor, né? Qualquer dor posterior. Então, sempre que você for fazer um procedimento que tenha algum risco, né? Principalmente que envolva tesoura, sempre leve para um veterinário, sempre leve para um profissional da área de saúde animal, tá? Quem morar no Rio de Janeiro e não tiver onde levar, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do veterinário que eu levo as minhas aves, que é a clínica Birds e Cia, na Tijuca, tá bom? Vocês podem levar lá, que eles aparam as asas, lixam as unhas, o bico, fazem um coifer, deixa sua ave no spa. E se, além de todas as dicas que eu deixo aqui no canal, você quiser se aprofundar ainda mais, fazer parte do grupo VIP de estudos, vou deixar aqui embaixo o link do meu curso Como Cuidar de Calopsita. Está incrível, é um curso que eu bolei totalmente exclusivo para você e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.